É longa a senda aqui que deverei trilhar Mas tenho auxílio, sei, quando me ponho a orar De joelhos a orar Quando oro a Deus Quando oro, quando oro Quando oro a meu Deus A Jesus eu devo mais servir Hei de estar no redil do meu bom pastor De joelhos a orar Quando oro a Deus Quando oro, quando oro Quando oro a meu Deus Jesus por mim em dor morreu Em luz só na posta cruz Oro, Senhor Eu oro A sós com Deus Cristo está agora morando em mim Lhe entreguei pra sempre o meu viver De joelhos a orar Me prostrei a orar De joelhos a orar Amém 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 Obrigado.